E aí galera, bom, bom dia, alemão na área, estamos preparando para fazer o pedalzinho, vamos fazer o pedalzinho hoje com a galera lá, aquela turma daqui de domingo retrasado, eu fiz o vídeo e tal, é isso aí, 8 horas lá, o nosso carinha maia, 10 minutos de tolerância, e é nós, tamo indo, tamo saindo aqui, valeu, alemão, acessa a fanpage, vai que bruto, fui! Vai que bruto! Bilim bilim! Eu conversei com o cara lá, vai que bruto! Lógico! Lógico de um diazinho de frango, mas cara, eu acho que é um diazinho de frango, no treino, treino, vai que bruto! Vai! Um, dois, três, vai que bruto! E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? os agradecimentos é o gabriel eu quero agradecer a jota ou você já vai mais de academia no oficina do carbono alemão bike bike bruto jovem 10 e job job film biker bruto xinga a dilma aí fala biker bruto é bruto é nós de novo oi que bruto é nóis